Olá pessoal, aqui é do canal Digitei e hoje eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem ver as cidades de Gramado e Canela ao vivo em tempo real. Vou mostrar aqui os dois sites onde você consegue as câmeras ao vivo agora para você entrar aí e ver como está a situação, o tempo, enfim, as particularidades de cada uma dessas duas cidades em tempo real. Bom, cidade de Gramado e Canela dispensa apresentações, é um lugar que tem centenas de milhares de turistas todos os anos, um dos lugares mais belos do Brasil, então para você aí que quer conhecer um pouquinho da cidade e não está podendo ir até lá agora, ou quiser ir e quer ver como está o tempo, enfim, você vai conseguir ver através das câmeras ao vivo de Gramado e Canela. Bom, você vai clicar no primeiro link que está na descrição aqui embaixo do vídeo, vai cair nesse site aqui, que é o nosso site, digitei.com, nesse post e vai estar ali. Gramado ao vivo, clique aqui, ou Canela ao vivo, clique aqui. Você vai clicar em uma desses dois links, desses dois botões e você vai cair aqui nos sites já respectivos, para você conseguir ver Gramado e Canela ao vivo. O primeiro, então, nós vamos cair nesse site aqui, que é o GramadoAovivo.com.br. Aqui tem quatro câmeras, uma delas é direto aqui no Lago Negro, você pode ver, está ao vivo agora, aqui, live, ao vivo. Hoje é dia 29 de julho, 14h54. Até, inclusive, ontem à noite, nós acessamos essas câmeras, estava muita neve, estava dando para ver aqui, muita neve. Aqui estava tudo branco, no dia 28. Foi muito bacana de se ver através das câmeras ao vivo. Nós temos também outras câmeras, como a Aldeia do Papai Noel, que também é nesse site. Temos a Borges de Medeiros, que também é no centro, na rótula ali. São quatro câmeras aqui, neste site, que é o Gramado ao vivo. Já dá para ver bem como está o tempo, a circulação de pessoas, enfim, já dá para ter uma boa noção aí de como está Gramado agora. O outro site, no outro botão de Canela, você vai cair nesse site aqui, que é o canela.com.br. Aqui também tem quatro câmeras, a câmera na Catedral de Pedra, ao vivo também, você pode ver aqui, está ao vivo. Você pode ampliar esta câmera aqui, você vê em tempo real. É uma câmera em HD, como você pode ver aqui, já está em tempo real. Então, você clicando, ou aqui em cima, nesse izinho aqui em cima, aqui, ou o primeiro link na descrição, você clica em qualquer um dos dois botões e já vai entrar aqui nas câmeras automaticamente. Aqui a gente já facilitou para você ter acesso às câmeras aí de Gramado e de Canela. Nesse site aqui, nós temos quatro câmeras, eu vou botar aqui para vocês, ao vivo. Nós temos a Catedral de Pedra, como eu falei, e agora mais as outras câmeras aqui. Aqui abaixo, você pode ver, na Rua Felizberto Soares, eu vou clicar nela. Depois, Praça João Correia e no Multipalco da Praça João Correia. Clicamos aqui. E nós vamos ver aqui a outra câmera, também na cidade de Canela. É na esquina, na frente da praça. Aqui está aquele restaurante do Caracol. Aqui é onde faz a curva para frente da Catedral de Pedra. Enfim, essa é uma delas e nós temos a outra também, que é em cima, aqui na praça. Nós temos outra câmera aqui na praça também, também em tempo real. Vamos olhando aqui. Essa dá para ver menos, não tem muita câmera, está um pouquinho escondida. E tem a última câmera, que é em cima de um telhado. Vou mostrar para vocês aqui, no Multipalco da Praça, ontem à noite também, inclusive, estava tudo branco aqui em cima desse telhado. Esse telhado aqui estava tudo branco ontem à noite, de muita neve que estava caindo. Aqui na frente do Multipalco, na praça principal do centro de Canela. Então, aí pessoal, para você ter acesso às câmeras, primeiro o link aqui embaixo na descrição, ou neste izinho aqui em cima, e você já tem acesso direto ao nosso post lá. E você clica nos dois botões e já tem acesso aqui às câmeras ao vivo, tanto de gramado quanto de canela. Vale a pena a dica aí, vale a pena dar uma olhada. São cidades belíssimas e você pode estar vendo aí como está o tempo e muito mais coisas em tempo real. Ok, pessoal? Então, a dica de hoje é essa. Se gostou aí, deixe seu gostei. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E até mais! Se inscreva no nosso canal.